Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de um chá que cada vez mais vem sendo estudado com relação ao seu papel de melhorar a inteligência, melhorar a associação de informação, melhorar as sinapses cruzadas, melhorar a nossa memória, até mesmo de prevenir problemas relacionados à degeneração progressiva de estruturas cerebrais, não é? O cérebro é o órgão principal do sistema nervoso e é muito importante que a gente tenha consumo de bons alimentos que possam tonificar e melhorar a função dele. Vou te falar qual é esse chá, porque esse chá é muito fácil de você incorporar no dia a dia, é um chá barato e você vai adorar esse vídeo, fica até o final, porque você não vai querer perder. Aproveita, se você gosta de dicas sim para melhorar a saúde do cérebro, para melhorar a memória, para prevenir problemas, a gente tenta da maneira que pode, não é? Prevenir problemas sérios a longo prazo para o nosso cérebro, é muito importante isso. Se você gosta dessas dicas, dá curtida no vídeo, porque eu vou entender que você gosta desse material e trago mais vídeos assim. E, além disso, quando você curte, você me ajuda com o canal também, então faz a sua parte e aproveita e deixa a sua curtida. Coloca para mim aqui embaixo, nos comentários, se você tem hábito de tomar algum chá do dia a dia. Você toma chá, se você não... Tem gente que não gosta, não é? Mas tem gente que toma... E tem gente que não gosta, mas toma mesmo, mesmo que não goste do sabor, pela questão realmente medicinal, que alguns chás podem trazer para a gente, não é? A gente sabe que a natureza é muito sábia e consegue fornecer para a gente ingredientes naturais, saudáveis, que podem melhorar a nossa saúde. Inclusive, eu vou falar mais desse chá aqui agora e como ele pode ajudar a melhorar a sua inteligência. Claro que a inteligência acaba sendo multifatorial, não é? Não vai ser só um chá que vai deixar você uma pessoa mais inteligente ou não, mas os chás podem ter papéis relacionados a estimular partes do nosso organismo, e esse chá, especificamente, pode estimular mais o cérebro. E claro que a inteligência também pode estar relacionada, como eu falei, com outras questões fatoriais. Existem vários tipos de inteligência, e claro que existem formas diferentes de estimular a inteligência, não é? Obviamente, o chá é uma forma complementar, e que você tem que sempre treinar o seu cérebro também. Inclusive, eu tenho vídeos aqui no canal falando de exercícios para turbinar a memória, a mente, o cérebro, exercícios diários que você pode fazer no dia a dia para manter o cérebro mais ativo, estimular a parte cognitiva, e vou deixar esses vídeos aqui embaixo na descrição, para te ajudar ainda mais. Esse chá maravilhoso é o chá verde, gente. O chá verde, ele é muito rico em compostos, e principalmente nas catequinas. Ele tem a epigalocatequina galato, que está muito relacionada a diminuir a inflamação do nosso organismo, principalmente do cérebro, é um potente, potente antioxidante, dos antioxidantes mais poderosos que a gente tem, e consumir o chá verde regularmente pode melhorar muito a inteligência. Tanto que a gente vê, não é? Que essas pessoas que vivem no Oriente, que consomem o chá verde no lugar do café, da cafeína. Normalmente são as pessoas que são muito inteligentes, gostam muito de estudar, têm uma facilidade para atender as coisas, e têm uma longevidade maior. Eu tenho vídeos aqui no canal falando mais de alimentação dos coreanos, dos japoneses, e das pessoas que vivem nas zonas azuis, porque têm como base o consumo desse chá verde. Não nas todas as zonas azuis, que são da área do planeta, mas vou deixar esses vídeos aqui, se você quiser e se você se interessar. O chá verde tem um papel muito interessante, porque ele pode ajudar a melhorar a memória e a função cognitiva. Ele pode ajudar a melhorar a memória, a atenção, a velocidade de processamento do nosso cérebro, a associação de informação. E uma boa memória está relacionada com a boa inteligência, porque existe a inteligência cristalizada também, são coisas que você já aprendeu e que estão lá dentro de você, cristalizou, não é? Que nem um gelo mesmo. Então, você consegue acessar melhor essas informações e com mais rapidez. E o chá verde, por estimular isso, pode te ajudar nesse sentido. Outro detalhe interessante é que o chá verde é rico em lteanina, que ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade. A gente sabe que tem pessoas que são muito inteligentes, mas vivem muito ansiosas, muito estressadas, e não conseguem acessar aquela informação, não é? Às vezes, a pessoa está passando por um momento de dificuldade, de estresse, não é? Enfim, está preocupado e vai mal nas provas, nos concursos, em questões do dia a dia de trabalho mesmo, não consegue render tanto, porque o estresse domina a gente, prejudica os pensamentos, prejudica a associação de informação, se desconcentra, não é? O que eu ia fazer mesmo? O que eu estava pensando? Foi fazer uma coisa e fez outra? Então a lteanina presente no chá verde pode te ajudar a diminuir um pouco esse estresse e essa ansiedade. Claro que o chá verde também tem cafeína, então, se você sofre com ansiedade, o consumo tem que ser regulado, e lembre que eu tenho um vídeo aqui no canal, uma playlist, na verdade, falando mais sobre ansiedade, sobre depressão, sobre estresse, como alimentação, e o estilo de vida podem te ajudar de forma complementar, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Outro detalhe interessante é que o chá verde pode ajudar a prevenir o acúmulo de placas amiloides, que estão muito relacionadas a doenças degenerativas no nosso cérebro, no sistema nervoso. Então, o acúmulo dessas placas amiloides pode estar relacionado ao aparecimento de doença de Parkinson, Alzheimer e demência. Então, obviamente, que se você consegue prevenir, ou postergar, ou fazer com que isso aconteça de forma mais devagar, você vai melhorar a sua memória, você vai melhorar a sua inteligência, porque a gente sabe que essas doenças neurodegenerativas podem afetar a parte cognitiva do cérebro também, e prejudicar o aprendizado, a inteligência e a associação de informação. Outro ponto super interessante é que o chá verde tem uma capacidade bem legal de estimular a neurogênese, ou seja, a produção de novas células cerebrais no hipocampo, que são as células que estão relacionadas ao aprendizado, a memória, a associação de informação e a parte cognitiva. Então como se ele formasse novos neurônios e melhorasse essa plasticidade da inteligência e da informação. O chá verde também tem a capacidade de aumentar o fluxo sanguíneo, favorecendo então a boa perfusão de sangue no nosso cérebro, chegando mais oxigênio, mais nutrientes, para nutrir mais as células cerebrais, fazer com que elas exerçam a função de uma forma mais correta, diminui a inflamação, diminui essa parte de estresse oxidativo e melhora mesmo a função cerebral e a inteligência de quebra também. Então muitas pessoas gostaram, falaram assim, ai, quero tomar chá verde, como acrescento no dia a dia. O chá verde é muito fácil de você preparar, você ferve a água, espera ela entrar em ebulição, desliga o fogo, para uma xícara de chá você acrescenta uma colher de chá, de chá verde, e 250, 300 ml da água fervendo. Tampa, espera 15 minutinhos, para que esses compostos, não é, troquem todos para a água, a cor de fato, a infusão, e você toma. Tem muita gente que reclama do sabor do chá verde, porque acha que ele é amargo, e ele é um chá mais amargo sim, mas o chá verde, quando você coloca ele bem geladinho com pedras de gelo, fica muito mais fácil de você tomar, e tem algumas riquinhas, se você fizer ele junto com uma casca de laranja, com uma casca de limão, se você botar um pouquinho de canela, ou cravo junto, você vai ajudar a perfumar mais o chá, sem necessariamente colocar açúcar, ou adoçante. A gente sabe que o açúcar, ele é muito inflamatório, e não é um alimento que faz bem para o nosso cérebro, então o ideal é que a gente não consuma açúcar, e se for completamente impreciso de ver, eu só consigo tomar o chá verde com alguma coisa para quebrar aquele amargo. Você pode botar umas gotinhas de esteve ou outro adoçante não calórico, que não vai impactar, né, e que seja mais natural, para você, de fato, conseguir tomar esse cheque tão maravilhoso. Lembre-se também que você pode usar ele como base de suco verde, ao invés de tomar água, botar água com os legumes, com a fruta, com, enfim, que você usa para fazer o suco verde, você pode usar ele como base, faz o chá, espera ele amornar ou esfriar, e bate no liquidificador sem colar com seus vegetais. Eu tenho uma playlist de sucos e vitaminas saudáveis aqui que podem te inspirar, eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Muitas pessoas querem saber logo quanto de chá verde tem que tomar para ter efeitos benéficos, não é? Então, de 1 a 3 xícaras já mostra que você tem excelentes resultados, você pode consumir mais, consumir menos, dependendo das suas questões de saúde particulares, estilo de vida e restante da sua alimentação. Se você está na dúvida se deve ou não consumir o chá verde, se tem alguma condição de saúde, toma algum remédio, está grávida, amamentando, fala sempre antes com o seu médico ou seu nutricionista, lembra que esse vídeo aqui é meramente informativo. Aproveita também e me conta se tem algum chá que você tome no dia a dia para alguma questão de saúde, alguma questão medicinal, ou até mesmo para o cérebro, para a inteligência, eu vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, porque a sua forma de me ajudar e mostrar que você apoia o canal, isso é muito importante para mim. E se você conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, algum amigo, algum familiar, compartilha. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima, tchau, tchau. Tchau.